Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e se você gosta da série de Boruto, deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal galerinha, e comentem aqui embaixo, sério, comentem, 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 porque eu vou responder todo mundo aqui nos comentários, beleza? Então comenta qualquer coisa, comenta o que você gosta na série, o que você quer que aconteça na série, o que você achou do episódio, mas meu, não se esqueçam do seu like, sério, é muito importante galerinha, é muito importante Porque se vocês não deixam o like, praticamente vocês estão acabando com a série, se vocês deixam o like, cada vez mais vai ter mais série, entendeu? Então vamos fazer um acordo aqui galera, se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, eu vou fazer um super especial pra vocês galerinha, mas tem que bater essa meta em um dia, beleza? Então manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo, pra gente bater essa super meta, belezinha? Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora mano, que sério, tá sensacional, tá sensacional o vídeo, de verdade, então fiquem com o vídeo, é nóis! Bom tio Sasuke, a gente meio que já derrotou esse senhor do tempo desse lugar, você acha que eles vão ficar bem? Eu acho que sim, eu acho que sim Tá Você acha que a gente já pode contar pra eles que a gente vai voltar? Bom, é o que a gente deve fazer, ai, ai O que foi? O que tá acontecendo? Minha mente, não sei, eu tô com umas ideias estranhas Como assim ideia estranha tio Sasuke? Eu não sei, eu tô com uns pensamentos diferentes, parece Ah, que tipo de pensamento? Sei lá, lembranças que eu nunca tive Pera, será que... Ai! Calma, calma, se concentra, calma, calma, calma Eu acho que eu sei o que que é isso B-Boruto O que foi? Tenta pensar na época que a gente encontrou o Hagoki, tenta Hagoki Hagoki Boruto Pera, isso não existiu? Praticamente, sei lá, eu tô com as antigas pensamentos, mas tô com outros também Pera, então quer dizer que a gente tá criando realmente um paradoxo? É, e se a gente não se apressar com isso? Arrumar tudo isso? A gente pode até ser apagado da existência tio Sasuke A gente pode sim Tá, você conta pra ele ou eu conto que a gente vai embora? É, melhor é você, você é bom com as palavras, Boruto Ah, você sempre joga a culpa das palavras pra cima de mim, né? Vai, Boruto Hum, tá bom Ai, meu Deus do céu Então, tio Sasuke, você confia neles dois? Ai, eu confio mais naquele Sasuke do futuro, sei lá, ele meio molenga Como assim meio molenga? Eu achei eu do futuro muito legal É, mas o meu do futuro é muito molenga, ele não sabe eu tratar você direito Como assim não sabe eu tratar eu direito? Ah, ele tá pegando muito leve com você Ah, será que você não mudou seu jeito de ser não, tio Sasuke? Você tem um coração mole aí dentro também, sei lá Ah, eu também nunca mais vou ficar assim também Nunca, eu vou prometer pra mim mesmo Ai, Boruto Gente, gente Oi Vem aqui, rápido Eu tô começando a mudar meus ideais também Não, Sasuke, calma, calma, calma Você tem que se concentrar Você tem que se concentrar Vamos avisar que a gente vai embora e vamos embora daqui rápido, vai E o que vocês querem, hein? Bom, Sasuke e Borutinho A gente tá meio que voltando pro nosso tempo normal O Senhor do Tempo já não existe mais aqui nessa dimensão, nessa linha temporal Então eu acho que vocês estão seguros Ah, ainda bem que ele tá seguro Ai, ai, eu fiquei tão preocupado porque o tio Sasuke não é tão forte igual você, tio Sasuke Ah, que Sasuke você tá falando? Ah, eu tô falando que o Sasuke do passado não é tão forte igual o Sasuke do futuro Ai, meu Deus Mas eu tenho vergonha de Sasuke do futuro O quê? Como assim? Como assim vergonha? Você aceitou a viajar no Tempo só pra salvar as pessoas E o nosso código, lembra? De não mudar as coisas da natureza Isso não importa, eu salvei várias pessoas por causa disso Aposto que se eu tivesse meus pensamentos antigos a gente ia arranjaria outro jeito de fazer isso Você não sabe o que a gente tá lá passando, tio Sasuke do passado É, verdade Você não sabe do tudo o que vai acontecer Eu não posso te contar tudo Mas ele não fez por mal Ele ainda honra muito ser um Motiha Ai, ai, ai Minha mente tá ficando estranha Calma, tio Sasuke, calma Eu tô lembrando desse encontro Calma, calma Tio Sasuke, estranho alguma coisa Eu tô lembrando, eu tô lembrando o que eu vou falar a seguir Eu tô lembrando tudo Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, eu tô lembrando tudo o que tá acontecendo Tio Sassi, calma, eu tô com medo de você. Você consegue colocar um Genjutsu nele? Eu vou tentar. Vocês dois agora, eu entendo que vocês foram muito amigos nossos, já que vocês são nós mesmos também, né? É, e obrigado por não terem contado pra ninguém, tá? É. Boruto? Boruto. Eu... Eu não contei pra ninguém, não. Moruto, olha pro passado, por favor, lembra dessa época. Ele contou. Ah, não! Ele contou. Por que que você contou? Ah, porque eu achei legal, eu achei que as pessoas na escola ninja iam achar eu legal. Ah, só porque eu sou super forte no futuro, agora eu não posso fazer nada também. Moruto, Moruto, você tá tendo isso? Tá. Vamos embora logo. Tá, eu vou colocar o Genjutsu neles. Genjutsu infinito! O que? Ah, que poder estranho. Possorate o Sasuke. Parece que os pensamentos estão indo. Será? Bom, não... Eu fiz uma coisa neles. Eles vão ficar bem. Presta atenção, olha só. O que? Tá vendo? Sasuke! Sasuke! Eles não veem a gente? Sasuke! Não. Nem escutam a gente. Ah, isso é bom. Vamos voltar então pra nossa época. Que é melhor... Ainda bem que tá tudo bem agora já, né? Ai, ai, conseguimos. Salvamos ele, salvamos ele. A gente também, a gente se salvou, né? Ai, ai. O que? O que foi? Tô sentindo alguma coisa? O que que é isso aqui? O que? Que coisa é essa aqui? Ai, o que que é isso? Ele... A gente não derrotou um cara parecido com ele? Sai daqui! Ai, a gente já derrotou você! Onde? Onde? A gente já derrotou você! Ele não fala nada, por quê? Eu não sei, mas... Por que que ele tem as minhas habilidades que o meu filho? Ele sabe que vai ser o Shidori? Ai! Eu já derrotei um Senhor do Tempo! E eu vou derrotar de novo, do Sasuke! Não fica... Olha na mão dele! Derrota ele! Olha na mão dele! O que foi? Olha na mão dele! O que que tem na mão dele? Não viu? O que? Não! O cajado! É! É o cajado igual o do Saruto! Será que os mestres do tempo, os senhores do tempo, tem esse mesmo cajado do Saruto? Talvez! Do Sasuke! Eu acho que tá na hora de você usar o seu renegar! Contra ele! Vou usar! Fica de costas! Fica de costas! Vai pra trás! Vai! E o Sasuke vai! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai, 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 vai! O golpe final, Sasuke! Você não pode deixar o Senhor do Tempo vivo! Calma! Calma! Fica de costas! Fica de costas! Tio Sasuke! Eu vou ter que fazer uma coisa! Não! Não faz nada! Eu tenho que fazer uma coisa antes! Não! Não faz nada! Por favor! Eu preciso ver quem é essa pessoa! Deixa eu tirar o capacete! Posso olhar? O que foi? Como? Não! Não! Como isso? Como você veio parar aqui? Como? Como você veio parar aqui? Como, Saruto? É um Senhor do Tempo! Como isso aconteceu? Gente, Sasuke! O que? Pega ele! E vamos voltar pra nossa linha normal, vai! Eu vou fazer isso! Vira de costas! Eu não quero que você veja isso! Como? Que o meu filho... É um... Olha pra ele! Ah, droga! Você pegou ele? Não, calma! Calma, espera! Eu vou pegar ele! Eu vou pegar ele! Espera! Calma! Eu não sei nem o que falar! De verdade! Vamos voltar! Vai, Tio Sasuke! Usa seu... Sharingan azul! E vamos voltar pra nossa época! Vai! Você quer estar falando da época mesmo? Porque a gente não pode mais voltar naquela outra época, sabe? Tá! Vamos pra onde você quiser! Vai, Tio Sasuke! Vamos voltar! Segura bem! Estou segurando! Saringan azul! Eu vou pegar ele! E aí